Taxa de atualização, tempo de resposta e FPS. Nós vamos falar sobre essas três coisas que são muito importantes. Você precisa conhecer a implicação de cada uma dessas coisas antes de comprar um novo monitor para jogar ou uma TV onde você vai ligar o seu computador para jogar ou o seu console. Eu sou Luiz Antônio, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Janela Cibernética. Quero pedir a você que se inscreva, compartilhe esse vídeo se você gostar, deixe um like, porque fazendo isso você vai ajudar bastante o nosso canal. O canal está começando e precisa do seu apoio. Começando pela taxa de atualização. Taxa de atualização é a capacidade que o seu monitor ou que a tela da sua TV tem de interpretar, a velocidade com que ela interpreta o movimento da imagem na tela. A taxa de atualização é medida em hertz. Se você tem um monitor ou uma tela de TV de 60 hertz, significa que ela vai atualizar o movimento da imagem nessa tela 60 vezes por segundo. E o hertz? O que é o hertz? O hertz é a oscilação da imagem. Quantas vezes essa imagem se movimenta na sua tela a cada segundo? O movimento que a gente vê em um vídeo não é nada mais, nada menos do que fotografias sequenciadas. O cinema, por exemplo, produz filmes a 24 quadros por segundo. Às vezes 30, 60 e tal. Mas passou de 24 quadros por segundo, fotos por segundo, frames por segundo, o olho já começa a interpretar isso como movimento. Então, a taxa de atualização de uma tela, de um monitor ou de uma TV, significa a capacidade que essa tela tem de interpretar esse movimento, essa mudança de um quadro para outro quadro. Então, um monitor ou uma TV com taxa de atualização de 60 hertz vai interpretar máximo 60 quadros, 60 frames por segundo. Assim, é igual para 144 hertz, 240 hertz. Hoje em dia, nós temos monitores para jogo de 144 hertz, de 240 hertz. Então, quanto maior esse número, maior será a velocidade interpretada na tela. Então, o movimento vai ficar muito mais suave aos seus olhos. Então, essa é a importância da taxa de atualização de uma tela. E o FPS? O que é isso? FPS significa frames por segundo, quadros por segundo. Quantos quadros podem ser desenhados na sua tela a cada segundo? Isso tem relação com a sua placa de vídeo. Isso tem relação com a capacidade da sua placa de vídeo de desenhar a imagem na tela. E o monitor, a TV, precisa ter capacidade para entender isso. Eles precisam se comunicar em velocidades que sejam semelhantes, compatíveis. Então, taxa de atualização diz respeito à capacidade do monitor de interpretar aquilo que a placa de vídeo está enviando. FPS, placa de vídeo, taxa de atualização, monitor ou TV. E o que é o tempo de resposta de um monitor ou da tela de um televisor? Já quero lembrar você que tempo de resposta é diferente de input lag, tá bom? Vamos falar do tempo de resposta. Quando uma imagem está sendo exibida na tela do monitor ou da TV, ela muda de cor constantemente. Ela muda de cinza para branco, de branco para cinza novamente. O tempo de resposta é a transição entre essas cores. Do cinza para o branco, do branco para o cinza. E quanto menor for esse tempo, mais nítida, mais clara, mais perfeita será a imagem exibida na sua tela. Então, taxa de atualização, tempo de resposta e FPS precisam ser compatíveis para que você tenha uma boa exibição e um bom movimento de imagem na tela. Então, para você não precisar perguntar aqui nos comentários, já que eu comentei, eu disse que tempo de resposta e input lag são coisas diferentes, deixa eu te falar o que é input lag. Input lag é a diferença de tempo entre o comando que você dá no controle do seu videogame e a resposta que a tela oferece para os seus olhos. É o tempo que o comando que você deu no controle do seu videogame demora para ser repercutido na sua tela, no seu monitor ou na tela da sua TV. Então, quanto menor for o input lag da TV ou do monitor, melhor será a sua experiência ao jogar. Às vezes, quando você está jogando FIFA, um jogo de ação, um jogo de guerra e tal, você pode perder por causa de um input lag que foi demorado. Então, se você tem um input lag muito pequeno e uma internet com uma resposta boa, você vai ter uma jogatina também muito boa. Então, resumindo, para a gente fechar o vídeo, taxa de atualização é medida em hertz e tem a ver com a capacidade que o monitor tem de interpretar aquilo que a placa de vídeo manda para ele. O FPS, os frames por segundo, os quadros por segundo, dizem respeito, então, à placa de vídeo, a capacidade que ela tem de desenhar os quadros na tela que o monitor vai interpretar. O tempo de resposta, que é medido em milissegundos, é a capacidade que o monitor tem, a velocidade com que o monitor muda as cores na tela. Quanto mais rápido ele faz isso, mais suavidade nós temos na imagem, mais velocidade nós temos na imagem exibida na tela. Então, taxa de atualização, FPS, tempo de resposta e input lag vão fazer toda a diferença no seu jogo, na sua experiência, ao olhar para o seu monitor e ao assistir a sua TV. Espero ter ajudado você com essas informações. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, deixe um like. Quando você deixa o like, você faz toda a diferença, porque o YouTube vai entender que você gostou mesmo do nosso vídeo e assim ele vai nos indicar para outras pessoas. Continue olhando por essa janela cibernética e até o nosso próximo vídeo. Tchau.